Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tá, tá certo, isso já entendi. O que eu quero saber, criatura bestada, é o que você está fazendo na minha caixa. Ué, amantinha, eu sou a nova baby pequena artista. Já sei disso, criatura, eu quero saber o que você está fazendo aqui. Por acaso você veio pintar as paletes da minha caixa, foi? Não, eu vim xexu, irmã. É mais uma marmota da mamãe. O que? Minha irmã? É sim, amantinha, eu sei que nessa caixa tem muita brincadeira, confusão, guitalia e eu quero brincar também. Ah, mas aqui caixa não tem papá. A mamãe vai lá no mercado e só compra pouquinha comida. Ah, eu não tenho problema não, amantinha, porque eu como muito pouquinho. Ah, mas você vai gastar na sua comida. Pera aí, o que você acha, criança? Você acha, sim, que eu devo aceitar uma nova mamãe? Essa marmota aí, ó, chamada pequena artista, que a mamãe apontou para mim, sim ou não? Quer ver aqui para mim, sabe? Então, mas você faz o que de legal? Você tocha o que? Tocha o macarrão? Tocha o bar? Tocha o chiquete? Não, amantinha, eu só tocha uma tela de pintura. Mas pintura não dá para comer. Eu sei, mas o que tem? A gente pode pintar, brincar? Ah, já sei. Eu posso fazer da gucha, né? Deixa eu ver o que eles querem escrever. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Elas escreveram o que para eu ficar, amantinha? Hum, é verdade. Tá bom, então. Mostra aí o que você tocha, chiquiatula. Essa pequena baby veio com esse copinho de água, porque ela pode beber aguinha e ela também faz xixi. Ela também trouxe essa fraldinha aqui. Essa fraldinha para quando ela fizer xixi, a gente pode trocar. Ela também trouxe um pentinho. O cabelinho dela é todo cacheadinho e é castanho. É, né? Tô só olhando, né? A mamãe só arruma que ancha com o cabelo. Só eu que tenho cabelo de pástico. Essa fofinha trouxe também esse paninho. E olha que coisa fofa que é esse avental. Tá escrito aqui Baby Alive e eu já vou colocar nela, porque ela vai fazer uma linda pintura e não pode se sujar. Vamos lá, baby pequena artista. Vamos colocar aqui e fechar aqui atrás. Ah, até que ela tá bonita. Você pode, pulha a casa, me emprestar isso aí? Eu posso, amadinha. Ela trouxe também essa tela de pintura. A gente vai encaixar aqui esse cartãozinho, porque já já ela vai fazer uma arte aqui. Trouxe também esses dois cartõezinhos para pintar e uma canetinha mágica. Essa canetinha aqui a gente coloca água gelada aqui dentro e vamos passar na mãozinha dela para ela poder pintar. Então vamos passar aqui na mãozinha da pequena artista e vamos colorir a mãozinha dela todinha para ela poder fazer uma linda pintura. Essa aguinha aqui tá gelada, mas eu acho que não está gelada o suficiente. Ah, peraí que eu vou dar um jeitinho. Agora sim, eu acho que vai funcionar muito bem. E é verdade, eu já tô vendo a mãozinha dela ficar toda pintadinha de cor de abóbora. Olha só que divertido. Vamos pintar toda a mãozinha dela, porque ela vai fazer uma linda arte. Uma linda mãozinha. Olha que coisinha fofa. Vamos fazer outra vez. Dê a mãozinha. Vamos lá, passando bastante gelinho na mãozinha dela. A mãozinha dela fica toda cor de abóbora. Fica muito bonitinha. E agora vamos lá. Vamos colocar a mãozinha aqui. Uau! Ficou muito bonitinho de novo. Quando a mãozinha dela estiver laranja e você quiser apagar, é só passar o dedinho quente, porque ela volta à cor normal da mãozinha da Baby. Eu tenho aqui esse cartão fofo. A mamãe vai pintar e vamos ver o que vai aparecer aqui. Uau! Aqui aparece escrito Baby Alive. E a gente vai pintando a florzinha, também pintando a borboletinha. Eu vou pintar todo o cartão. A florzinha também ficou diferente, colorida. A borboletinha também. E uau! A outra florzinha tem um monte de bolinhas amarelas. Ah! Ficou bem fofo. Olha que lindo que ficou esse cartão. Vou pintar aqui na parte da bordinha também, porque ele está ficando cinza aqui na parte da borda. Eu já estou vendo isso. Então eu vou pintar tudinho aqui, para ele ficar bem colorido. E olha como ficou lindo. Bem, se você comer pouquinho mesmo assim, você até pode ficar. Ô, amandinha, e qual que vai ser meu nome? Será que pode ser amandinha também? Calo que não, abestada. Aqui em casa só tem uma amandinha julhuda. Quer dizer, só tem uma amandinha que já achou eu. Mas eu sei quem pode resolver o seu problema. Quem, amandinha? Essas crianças aqui, ó, que estão atrás da câmera. Elas adoram escolher nome para as crianças que chegam aqui. Para tudo quanto é marmota que a mamãe me arruma. Ah, então vocês podem escolher um nome para mim, que acha? É, escolhe um nome para ela. Mas não vai escolher amandinha, hein? Porque amandinha já é meu nome. Ah, e você aí? Você por acaso, assim, já é minha kiancha? Não, só é minha kiancha quem é inscrito aqui no meu canal. Se não for inscrito no meu canal, não é minha kiancha. Ah, e já deixa também muito like assim para eu saber se você gostou dessa irmã nova. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua! Tchau!